Fala pessoal, começando mais um vídeo, peraí que vai ser meu nome é João Vilkas, hoje, sabadão, vamos visitar as lojas de carros, eu estou indo lá para Stuttgart, vou ver que a gente encontre algum carro, algum Porsche especial, mas pessoal, acompanha o vídeo de hoje que eu tenho certeza que vai ter alguma coisa incrível para vocês, alguma coisa única no mundo, mas é isso pessoal, é nóis e acompanha o vídeo, que lá no final eu volto. Fala pessoal, estamos aqui com a 480 pista Spyder na configuração Gelo Tipo Strato e as faixas Blue TDF. Esse carro tem um opcional muito bacana, que é o Atelier, que é um programa de personalização da Ferrari, que esse Atelier adiciona esses carbonos em azul, que é quase um Taylor Made, olha que lindo, esses carbonos em azul, hoje o dia não está acompanhando muito não, mas dá para perceber bem os detalhes, e a faixa parece que é preta, mas não é não, Blue TDF. Essa faixa é exclusiva da pista Spyder, isso é bem bacana. E essa cor, Gelo Tipo Strato, são três camadas de amarelo. Vocês podem perceber que o símbolo da Ferrari é Gelo Modena, vocês vão perceber bem a diferença do amarelo do símbolo para o amarelo da cor. Aqui a gente tem esse sistema, na parte da frente, chamado S-Duct, é um sistema que a Ferrari inventou, que dá mais downforce na parte da frente, isso ajuda o carro a frente ficar fixa, a frente ficar fixa nas curvas. Aqui a gente tem essas rodas estreladas, que são aro 21, se não me falha a memória. Os pneus são os Pilot Sport Cup 2R, pinça na cor de halo, o interior, chocolate, interior lindo, com cintos em amarelo, o volante todo em carbono, meu também em carbono. Esse carro é bem bonito. Olha que carro mais lindo de perfil. Nossa, eu gosto muito de carro Spyder, eu acho muito, muito chique mesmo. Aqui a gente tem o motor V8, biturbo de 720 cavalos. Detalhe aqui, ó, do carbono também aqui nas entradas de ar. Esse carro é ação Tazeda. Esse carro tá com todos os opcionais, o único opcional que esse carro não vem é a ponteira de titânio. Mas olha que carro mais lindo. Aí tem essa parte também, ó, a parte dos carbonos todas em azul. É muito legal esse opcionalzinho aqui, ó, que é o apoio do cavalo, da cabeça do cavalo. Bem legal. Os difusores todos em fibra de carbono. Aqui a gente tem o brake light. Quando você pisa forte no freio, aciona essa sinaleira vermelha. Mas é isso. Tá aí meu resumo da pista pra vocês. E que configuração linda. Esse detalhe aqui eu achei demais também em carbono. Mas é isso, eu esperei ligar. E isso aí é perfil pra vocês. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?